Quando Você Diz Quanta dor Pra manter o escudo protetor Baixa guarda Baixa espada Vive a vida e o nosso amor É coisa de pele No toque emoção Transfere e pulsa A canção Rasteja por dentro Quebrando cimento Do amor ou da lamento A tentação Derruba a barreira De qualquer maneira Brota a flor Não há mais dor Tudo será como for Quando você diz Que já não gosta muito mais de mim Eu nem sei o que eu sinto Mas não é tão complicado assim Tanta luta Quanta dor Pra manter o escudo protetor Baixa guarda Baixa espada Vive a vida e o nosso amor É coisa de pele É coisa de pele No toque emoção Transfere e pulsa A canção Rasteja por dentro Rasteja por dentro Quebrando cimento Do amor ou da lamentação Derruba a barreira De qualquer maneira Brota a flor Não há mais dor Não há mais dor Tudo será como for Ir e o meu amor É coisa de pele É coisa de pele É coisa de pele É coisa de pele Que você vale É coisa de pele É coisa de pele Obrigado.